Bom, gente, chegou o grande dia do nosso sorteio. Ó, a pecinha não tá na base ainda, mas eu vou mostrar pra vocês a pecinha que vocês vão ganhar. Ó, deixa eu ver se eu consigo postar. Uhul! Ah, que bonito! Nossa Márcia e nosso urso. Tá aqui secando ainda, tá bom? Depois eu vou colocar numa base bem linda e vou enviar pra ganhadora ou para o ganhador, tá bom? Então, essa é a pecinha e eu vou colocar mais uns presentinhos pra vocês, tá, gente? Então, vamos lá fazer o nosso sorteio. Então, tá aqui, ó, o vídeo que a gente combinou do urso da Masha, né? Então, tem os comentários aqui, ó, 334 comentários. Lembrando, gente, que vai valer os comentários que estiverem escritos exatamente como eu falei. Deixa eu focar aqui, né? Como eu falei pra vocês, tá bom? Eu quero ganhar o presente da Cris Esteca e o e-mail. Os comentários que, caso acontecer de aparecer, que não esteja dessa forma, não vai valer, tá? A gente vai fazer um novo sorteio, beleza? Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui todos os comentários, né? Eu vou fazer, eu tô aqui já com o sorteador aberto, eu vou copiar o endereço, vou colar aqui, tá? E ele vai fazer o download dos comentários. Tá fazendo. Tá vendo? Calculando tudo direitinho. Ó, 338, é... Aqui não aparece, 333 comentários. Isso, ó. 4 páginas, tá alto direitinho. Agora, eu vou clicar aqui pra gente ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Lembrando que eu já falei, né? Que só vai valer os comentários que estiverem exatamente da maneira como eu falei lá no vídeo. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3... Ixá! Sônia Cardoso. Olha lá. Eu quero ganhar um presente da Cris Esteca. Mas ela não pôs o e-mail, gente. Ai, que triste. Como é que eu vou falar com a Sônia agora? Vamos ter que fazer de novo, gente. Porque tinha que estar o e-mail dela aqui, né? Porque eu não tenho como entrar em contato, tá bom, gente? Ela fez só um comentário. Então, vou ter que sortear novamente, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3... Meire Lourdes. Ah, Meire! Que bonita! Ah lá, Meire! Conversamos hoje cedo. Sô bonita! Eu quero ganhar um presente da Cris Esteca. Meire Lourdes.dias.gmail.com Perfeito, Meire! Então, tá aí, gente. Ó, direitinho. Ainda bem que a gente não teve que fazer um monte, né? É... Tava direitinho do jeito que eu falei lá no vídeo. Não esqueceu o e-mail. Colocou direitinho a frase. Eu fiquei muito feliz. Tá bom? Gente, agradeço muito. Meire, vou entrar em contato com você por e-mail, né? Pra que você passe os seus dados direitinho. Pra que eu possa estar enviando. Beleza, gente? Obrigada pra todo mundo. Deus abençoe. Tchau! Tchau!